Técnico Tite tem uma difícil escolha e o martelo sobre a situação dos carpa foi batido. Saudações, Bruno Negas, Evandro Nara trazendo notícias do nosso Mengão aqui no canal Flabrabos. Mas antes de mais nada, galera, eu quero pedir para vocês que não é inscrito no meu canal. Quem se inscreva, tem um botão aqui abaixo escrito se inscreva. E quem já é inscrito, amassa o dedo no like, compartilha e aciona o sino de notificações. Dito isso, vamos à primeira notícia que eu tenho para vocês. Galera, todo mundo aqui já está espantado, assim como eu. Queria ele no Flamengo, mas quando veio me decepcionou e agora está mostrando por claro que veio com o técnico Tite. Estou falando do Cebolinha, isso mesmo, galera. O jogador Cebolinha, daqui a dois jogos, vem jogando muito bem. Está tendo uma postura muito, totalmente diferente do que ele tinha. Mas o técnico Tite tem um pepino para descascar. Por quê? Todos os jogadores suspensos estão liberados, assim como o Bruno Henrique, né? Que é o atual jogador da posição onde o Cebolinha atua. Então, galera, Tite tem que decidir aí se vai jogar o jogo do Fluminense com o Bruno Henrique, vai entrar com o Bruno Henrique como titular, ou se mantém o Everton Cebolinha, já que está fazendo uma sequência muito boa, né? Eu, assim, galera, o Bruno Henrique sabe como é que é, né? O rei dos clássicos. Então, como é um clássico contra o Fluminense, ele pode vir e acabar com o jogo. E, em relação ao Cebolinha, seria bom para dar uma continuidade no jogo dele. Isso seria maravilhoso, né? Mas é isso que está acontecendo. A gente vai ter que tomar essa decisão aí para o jogo de sábado, né? E falando no jogo de sábado, o time treinou hoje, né? A tarde deve estar treinando ainda, né? Que o jogo, ele começa entre 2h30 e 3h da tarde. E vão concentrar hoje no Ninho do Urubu para o jogo de amanhã, tá? Então, o Tite vai ter esse tempo todo aí para pensar, repensar e ver quem ele vai escolher para entrar como titular no jogo contra o Fluminense e jogar esse Faflu, que vai ser muito importante também para a gente, que está aí, pelo jeito, né? Lutando para uma vaga direta na Libertadores, né? O sonho ainda continua do brasileiro, mas a vaga direta na Libertadores é o primordial e foi para isso que o técnico Tite entrou ainda nessa temporada para poder conseguir a vaga direta. Então, dito isso, galera, tem também a situação do Gabriel, tá? Ele é... Departamento Médico, só temos o Davi Luiz e o Alan, que estão no Departamento Médico. O restante está todo mundo liberado para jogar, mas o Gabriel Barbosa poderia estar no Departamento Médico porque ele já vem jogando há um bom tempo no sacrifício, galera. Por quê? Ele está com, acho que é o tendão inflamado. E já tem um tempo que ele vem jogando, se esforçando e jogando com essa inflamação, né? Então, assim, o período, depois do jogo do Fluminense, vai ter o período da data FIFA. Ele vai tentar fazer um tratamento que o Rascaíta fez, né? Até para poder entrar para a final da Copa do Brasil. Ele fez esse tratamento, que foi um tratamento acelerado, que proporciona uma recuperação mais rápida para o retorno do jogador. Então, o Gabriel vai usar a data FIFA para fazer esse tratamento. Então, galera, o Gabriel Barbosa está ruim esse ano? Está. Está em má fase? Está. Mas vamos botar na ponta do lápis. O cara está entrando no maior esforço. Todos os jogos, já é um bom tempo, ele entra se esforçando muito devido a essa inflamação que ele está tendo. Então, eu não sei se ele vai conseguir nessa data FIFA recuperar, mas creio que sim, já que o Rascaíta conseguiu. E aí, ele vai fazer esse tratamento para tentar terminar a temporada. Terminando a temporada, aí já é outra coisa. Ele vai estar de férias, vai estar mais relaxado, para poder fazer um tratamento mais a fundo do seu problema e começar o ano que vem, com certeza, voando. que a gente precisa, sim, do Gabigol. Ele é muito importante para o Flamengo. Tenho certeza disso, tá? Galera, falando de um jogador importante, mudando de assunto, Eric Pulgar. Isso, galera. Vou falar uma coisa para vocês aqui. É inacreditável, sim, mas é real. O salário mais, assim, o salário mais baixo entre os jogadores do Flamengo titulares hoje é o do Pulgar, né? Pulgar veio para a gente muito barato, né? E tem times lá de fora já com interesse no Pulgar. E nada foi ainda sondado com o Pulgar para a renovação. Até então, ele tem um contrato com o Flamengo até 2025. Então, o Flamengo nem está cogitando isso. Mas o Flamengo teria que aumentar o passe dele para ele não sair do Flamengo. Porque, cara, está jogando muito o Pulgar. Muito, muito. Dá um aumento de salário para ele, bota uma multa um pouquinho maior, né? Para que os interessados não se interessem mais pelo Pulgar. E Pulgar continue no Flamengo. Agora, galera, mudando de assunto e indo para o assunto principal do vídeo de hoje, Scarpa. Galera, jogador Scarpa, né? É um interesse do Flamengo. Mas o interesse do Flamengo, jogador Scarpa, é a posição para poder assumir ali junto o protagonismo, né? Como se dizer, com a Rascaeta, né? E isso, o Flamengo já vem fazendo tratativas, conversando com o staff, conversando com o empresário do Dela Cruz, né? O interesse do Flamengo principal é o Dela Cruz, tá? Então, o Flamengo ainda não fez nenhuma proposta para o Scarpa, mas o staff do Scarpa sim quer voltar ao Brasil. Dito isso, o que acontece? Ele já está praticamente encaminhado para o Atlético Mineiro, galera. Então, o Flamengo, eu acho que não vai vir para o Flamengo. Já está com uma situação bem encaminhada para o Atlético Mineiro. Vai retornar ao Brasil sim, mas não com a camisa do Mengão, e sim com a do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está fazendo umas tratativas, eu fiquei sabendo sobre isso aqui do canal Paparazzo Rubro Negro. Ele comentou, eu também estou passando para vocês, a possibilidade dele vir para o Flamengo era assim clara no meado do ano, na janela do meado do ano, que tentou ir atrás dele, mas ele não queria vir, queria continuar na Europa, mas toda a staff dele está vendo que a situação na Europa não é, assim, viável mais para ele, e ele vai retornar ao Brasil sim, mas o futuro dele pode ser em Minas Gerais, no Atlético Mineiro. Então, galera, dito isso, as informações que eu trago para vocês hoje é essa. Galera, e antes de mais nada, se eu me despedir de vocês, tenho sim, vou bater no martelo, vou bater, vou bater aqui mesmo, na tecla, até embolei na tecla com força, porque quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, galera, se inscreve no canal, quem já é inscrito, amassa o dedo no like, isso me ajuda muito, compartilha, e aciona o sininho de notificações, tá? É isso que eu preciso, para crescer, vocês têm que me ajudar. Então, vamos crescer juntos, valeu? Muito obrigado, a notícia de hoje é essa, saudações brunegras, tamo junto. E aí, Obrigado.